VAMOS! 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 MOTA! 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 Fica com os zigs, tá? Fica com os zigs. Calma que não tem wave, que você não sabe que tá chegando agora. Eu posso tepá-me depois. A chance de eu poder tomar dive aqui, tá? O z vai me detepar. Vai pra trás, vai pra trás. Tá bom. O nock tem flash? Joga-se, junta, junta, junta. Joga-se, junta, junta. Joga-se, junta, junta. Joga-se, junta, junta. Passou uma área de incendiária, desligou a luz, olha a entrada! Por enquanto não tem eliminação, agora se heralto já eliminado rapidamente pela equipe da Risga. Enquanto ele já tem abate garantindo, são dois eliminados aqui pela equipe da Red, mas ao mesmo tempo o croc também vai embora. E aí, meus amigos, é uma série de conquista. O da Hans Risga garante o heralto, mas só a eliminação dele não vão ficar com bônus e a Red levou três abates pra conta. Não consigo não. A Diana já deu o B, mano, acho que é só Red dissipar. Vamos pegar só o Red vazar? Só Red, tem chance do nock reto aí. Sem ult. Puxa, 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 puxa aqui perto. Ó, vai ter fight aqui, tá? Espera eu então. Cuidado, cuidado, pode ser over, sai over, sai over. Espera eu, guys, espera eu. Vem pra cá, vem pra cá. Tem flash? Não, acho que ainda é nosso aqui, viado. Tô chegando, guys, tô chegando, velho. Tô sem cooldown, mas eles tão muito low. Tá, sai, Gigão, vai saindo, vai saindo. Vem pra Red fazer a contestação, vai girando o Gigão ainda, ele ainda pode tirar batido, a Rinsga vai achando um bom momento. O titã se apresenta, o Demet já com quase nada de vida. Por enquanto, principalmente uma eliminação pra cima do Ergis, todo mundo com pouca vida e parece que a batalha é reseta. Ele morre, ele tem flash, eu acho. Eu vou ter paga, acho que ainda é nosso essa flash aqui. Ó, tô tepando em cima, tô tepando em cima. Só vai, só vai, só vai, só vai. Continua, continua, só vai, só vai. Não tem, não tem, não tem. Tidou speed, Tidã, vai, vai, vai. Mata todo mundo, mata todo mundo, linda. Puxa a mid. Dá bem alguém já? Puxa a bot? É Drake, tá? Tá bom. Pra mim a gente... Ele tá em mim, ele tá em mim, ele tá em mim. Você morre? Se for aqui eu morro, velho. A fight é não. Vamos na Diana, vamos matar a Diana, vamos matar a Diana. O dela, o dela, o dela, o dela. Estou em mim aqui. Eu posso continuar aqui. Leona tá sem nada. Vai, vai, vai. Eu morro pro Nox pra... Pra onde me bater. Tá dando? Não morreu? Não. Eles vão ver em mim. Podia ter jogado melhor essa fight, perdão. Ó, em torno da Vizan. Em torno da Vizan não. Espera aí, espera aí, espera aí. Calma, guys, vai, tá de volta, vem de volta, vem de volta, vem de volta. Ela veio, eu tenho a Diana. Olha, tá em mim, tá em mim. Eu saí, tá? O Nox tá em mim, mano. Tô na backline dos caras. Diana morta, Diana morta praticamente. Eu tomo, eu acho. Ai cara, que azar, velho. Cuidado, guys, cuidado com o Z, cuidado com o Z. Cuidado com o Z, velho. Nossa, não deu tempo do guarda. Cara, a fight tá junto, mano. Sim. Flash não, fiado? Ah, tu não tem flash? Não tenho flash. Pô, vocês me deixaram sozinho aqui, tá ligado? A equipe da Rensga vai fazendo agora aquele campo minado. Atravessa, tem teleporte nas costas. Também chegado do Gigo. Apagou a luz. Intetiva de entrada. Vai ter eliminação veloz. Já foi embora agora o Jojo. Caiu rapidamente. Jogador da equipe da Red. Vai já cair também a Lulu agora. Olha o desastre. Olha a equipe da Red. Agora sem o plus ambiente punida. Vai tentar garantir a base. Será que vai devolver? A Rensga tem um número maior. Tem a progressão ainda pra cima da equipe da Red. Vem chegando o TP. Mas tá muito isolado ainda. Mas evitou que eles subissem. Isso já funciona bastante. Meu Deus, agora o Xin Zhao. Vai também ser eliminado. Tudo pra segurar ali. O Titã sai vivo. Mas mesmo assim são 4 abates pra Rensga. O desastre está instaurado. A Red não tem mais a vantagem. Ele vai levar em nível. Ele vai levar em nível. Ele vai levar em nível aí. Ele vai levar em nível aí. Não, ele já parou. A gente vai. Tá aqui, tá? Vai esperar todo mundo. Assim é muito bom. Esperar o Xin Zhao. Vai slow, vai slow, vai slow, vai slow. Tá servindo. Não dá pra entrar assim não. Acho que não precisa não. Perdeu o bagulho. Vai entrar aí. Tô bem? É difícil, vocês matam? Matei ele, matei ele, matei ele. Boa, boa. Só vai pra vento, só vai pra vento, só vai pra vento. Não tô vendo nada. O Xin Zhao tem a Diana. Tipo que o da ela. Ó a Diana, guys, ó a Diana. Ó a Diana. Só vai, só vai, só vai. A gente ganha, a gente ganha. Vai slow, o Drago é nosso. Vai slow, volta, volta, volta. Vem por aqui, vem por aqui. É muito difícil passar aí. Eu passo por aqui, eu passo. Eu tenho BTP, eu tenho BTP. Ah, eu tô bem? O Xin Zhao nem precisa não. Respirou, tá? Respirou, véi. Dá pra ganhar o jogo muito fácil agora. Cheguei a voar, mano. Não, dá em mim. Ó. Pode ir, pode ir. Só vai, só vai, só vai, muito dano. Utei o Ez, o Ez não luta. Vai tá na fronte, vai tá na fronte, vai tá na fronte. Matei o Zix, matei o Zix. 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 Só vai. Vai, vai. Bora, bora, guys. Pega ele. Só mata, só mata, só mata, só mata. Fleshou, peguei, peguei, peguei. Matei ele, matei ele, matei ele, matei ele, matei ele. É GG, é GG? É, é, pra caralho. Acho que é GG, acho que é GG, é QG. Nice! Boa! Puxa aí, vem. Eu fico com o Zix. Eu fico com o Zix, eu fico com o Zix. Boa, boa, boa. Nice! Nice, moleque! Boa! Vai, clã! Jogou muito, cara. É 20 sec para os Zix, mano. Acho que não é GG, não. Toma, 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 toma. Caralho, entrei! Caralho! Vai, vai, que dá pra dar GG igual o lixo, filho. 10 sec os Zix, véi. Ah, que é GG mesmo? Sim, 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 confia. Vai para ele, ô, Juju. Vai para ele na base. É cataputa, ele não consegue, ele não consegue. Tanca, 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 tanca. Foca pro da vida aí pra dar GG, mano. Ó, o que é ele ainda aqui? Não, 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 GG, GG. Baixa, next, 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 next. Next, 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 next. Next, 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 next. Next, 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 next. Ô, mereu! Não, 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 não. Não tem wave bot, vem pra cá, vem pra cá, cara. Tá, 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 tá. Ó, eles são aqui. Me garante a domínio de trás. Ó, Juna tá aqui. Eu tô aqui. Tô roubando full-campo dela. E ela morre, Juju! Ó, mundo bem low top, vou querer low pra ele aqui, ele tem que dar B. Ah, não só dive esse cara, não? Sim, eu tô subindo. O Lee Sin tem TP, tá? Ó, tá tepando, tá tepando. O Lee Sin vai tepar, supar. Ele já toma CC. Pô, morreu. Hum, não tepou. Foi meu bad, supar. Perdoa. Tem que pegar ele no top. Ah, sim, ó. Eles vão fightar, eles vão fightar. Calma, calma, calma. Só vem. Vem pra cima aqui pra mim. Vem pra cima aqui pra mim. Termina rápido aqui pra cima, cara. Tá saindo? Sim, sim. Dá pra sair, né? Eu to aqui, eu to aqui. Ó, Janna, 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 Janna! Jogou muito mal, jogou muito mal. Ó, a feliz, 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 a feliz. Nice! Só continua, só continua. Eu tenho, eu tenho azul e a roxa. Olha ele sim, guys, olha ele sim. Tem dois. Deixa pro deck, deixa pro deck. Ó, vamo no mundo, vamo no mundo. Tá, eu não pego ele. Tá, eu to acho que só vaso, acho que vaso. Os arautos no mid, eu acho isso. Enfim, acho que vou a azul. Eu vou dar meu já, tá? Eu vou... Vou dar meu já, tá? Eu vou puxar duas bots e eu vou dar B. Oh, ajuda aí o titanon. Eu vou dar B então. Ok. Mas é bom ver o tease não, mano, que de Ana de 100 eles não prendem HP. Eles podem... Você tem do trinket lá? Cuidado, cuidado, eu vou usar. Tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo, tá fazendo. Tão meia vida já, relaxa, eles tão saindo, eles tão saindo, calma. Tá. Eu vou querer dar B pra Ethan. Calma que tem visão por trás. Vazar, 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 vazar. Vou dar B pegar E. Tá achando que... Nascia um filho, hein. Vou dar B. Tá, eu tô dando cover aqui pra tu, tio. Tô muito giga, véi. Agora puxa a side e entra neles, sim. Tá, o que a gente quer agora é puxar a side e entrar na visão deles. Corta os caras, véi. A gente só ganha, mano. Sim. Eu quero... A side é deles agora, véi. Só quero cortar, véi. Tão na Avenger lá. Acho que a Avenger morre. Eu morro. Tô morto. Não podia ter aparecido aqui, não. Mas eu tenho TP, véi. Ah, é que eles rondaram agora, véi. Tenta cortar eles aqui, embaixo. Eu tenho TP, eu tenho T5. Eles já tão fazendo o TP. Tão fazendo. E aí, quer slow? Dá pra ir, dá pra ir. Vai slow só, pinca o bar. Eu dou a cara, eu tanco. O Lee Sin tá sem ult, né? Tenta apocar eles, mano. O Lee Sin tá sem ult, sim. Ó, voltar aqui e dá a cara. Ó, não comita, não comita, não comita, não comita. Não comita, não comita, não comita. Eu tô batendo free, guys. Não comita, não comita. Só muito loot, só muito loot. Só ajuda o titano. Três games aí, não? Ganha. Só mata um, mata um, mano. Mata um. Cuidado, cuidado. Caralho, man. Reset vai muito longe. Sai daí, Guigo. Sai daí só. Ou cê mata pro Kader. NÃO ESSE GUIGO BOMB! Ah, vai, carolho. Eita, meu hip. Nice, parou o Baron, Guigo. Nice, moleque. Caralho, salvação, Jesus. Quando for assim, não... Cara, não, é porque bugou, né? Meu bagulho. Cê não usou nada, velho. Legal, mas só, guys. O tempo era deles. Acho que o Avenger fez isso porque cê falou, tipo, ah, só puxa a side aí, tá ligado? Não, não. Eu achei que ele, sim, tinha andando bem, mas não tava ali. Eu nem, eu nem ia morrer nisso, não. Ó, vou dar a Shurelia. Vamo, vamo. Ó, tem a Diana, tem a Diana. Tô meio low, guys, tá? Não consigo ir nela. Olha o Liss em mim, velho. Olha pra trás, olha pra trás. Eu tô meio, eu tô meio bagulho. Eu tô sem ult, eu tô sem ult, eu tô sem ult. Eu tô bem low já, viu? Mas tem que sair, tem que sair. Eles vão forçar o Baron, mano. Ó, tá de boa, tá de boa. A Diana lutou? Não, acho que não. Acho que ela tem. Pegou o Guigo, vai sair sué. Já tem ult ainda, mano. Tá difícil isso aqui, tá? Só sai, Guigo. Ajuda o Guigo, ajuda o Guigo. Ajuda o Guigo, ele não pode morrer, não. Ajuda o Guigo, pô. Vazei, vazei? Não, mano. Que isso? Ajuda o Guigo, por quê, cara? Ajuda o Guigo, mano. Ajuda o Wave mid-vif, mano. Ajuda o Wave mid-vif, mano. Ajuda o Wave mid-vif, mano. Ajuda o Wave, mano. Ajuda o Wave, pô. Mas eu queria o Wave, pô. Falei o Wave. Não, eles não vão deixar o Ace fazer Dragon nunca, mano. O Doutor Mundo não vai deixar o Ace fazer Dragon. A gente vai ter que... Se o Lee tiver top, a gente pode tentar, viado. A arma do Aphelios tá meio paia. Agora tá boa na real. Dá pra tentar, dá pra tentar. Dá pra tentar, dá pra tentar. Só pega o Wave, só pega. Vai tomar CC. Não comita assim, véi. Não comita assim. TP atrás, voltei a Diana, tá? Vai sair da paia, Rafael. Só deixa ele morrer, só deixa ele morrer. Só deixa ele morrer o SPAR. Toma o MP do Lee. Falou que ele não tinha, tá ligado. Que? Quem? Ninguém falou que ele não tinha, eu falei que ele tinha. Não, então a gente não pode ir nem frontendo, véi. Arruquei a Diana. Ó a Diana, a Diana. Mata a Diana. Zorn, Zorn. Eu tenho o ult aqui ainda. Corre, eu tô muito pro Garmin. Eu tô muito aqui. Ah, eu tô aqui também. Ai, GG. Ai, GG pra caralho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.